Só uma empresa com profissionais com mais de 30 anos de experiência de mercado pode lhe atender como você merece. Na Casa Shop, os colaboradores vão lhe atender com agilidade, competência, respeito, qualidade e a responsabilidade que você precisa. E é a única que conta com profissionais especializados em cada setor da sua construção. Então, você está esperando o quê? Vem pra Casa Shop. Aqui é diferente, tem atendimento de qualidade e você faz economia de verdade. Casa Shop. O barato da construção é aqui. Casa Shop.